Olá amigos da NET MÁGICAS, e vamos para mais um efeito sensacional chamado Micro Psyche. Estou aqui acompanhando o tio Eddi, tudo bom tio Eddi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma porquinha e um parafuso. Então, pode examinar, pode ver que ele entra e sai. Normal. Normal. Não tem nada de parte. Pode verificar. Uma porca e um parafuso. Uma passagem secreta. Não tem nenhum fundo falso. Nada eletrônico. Bom, fazer assim com a mão é fácil, né? Mas fazer com a força da mente já é mais difícil. Já viu fazer com força da mente? Não. Não? Olha só. Força da mente eu preciso concentrar assim. É difícil. Você tem que fazer com muita concentração. Vamos lá. Agora. Difícil, está vendo? Muita força mental aqui. Caramba. Vamos lá. Agora vai. Misericórdia. Nossa. Olha a sua mão aqui. Olha. Olha. Saiu. Estava no meio. Estava no meio. Ninguém deu a mão. Ai, ai. Sai daqui. Vou direto para a igreja. Olha. Que mediante. Ai meu Deus. Esse é Micro Psyc. Um efeito importável. Bastante intrigante. E tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso no seu show de close up. E se você não curtiu esse vídeo, já dê seu curtir aqui em baixo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que logo trairemos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Obrigado, Chad. Obrigado, Céu. Obrigado. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.